Quero secar. Fazer menos refeições no dia e mais exercícios ao caminho? Não, Augusto, é o contrário. Você tem que pegar o que você come, distribuir mais refeições. E se você fizer mais exercícios? É uma forma, eu gosto muito. Quando você faz, por exemplo, duas sessões de exercícios por dia, você simula uma dieta low carb, quando você não faz um ajuste energético pra isso. Então você tá fazendo um low carb sem ser low carb. Muito legal isso, né? Eu aconselho que se você tiver disponibilidade pra fazer isso, isso que seja feito. Por quê? Você vai conseguir o efeito do emagrecimento sem que você perca a massa muscular, que é muito legal. Tá?